Bem-vindo ao A Ciência na Bairrada, um espaço de ciência que pretende apresentar notícias do mundo científico, da natureza, curiosidades, mas também dá respostas a perguntas dos ouvintes. É um espaço aberto na RCP-FM, que conta com a bióloga Milene Matos, investigadora do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e coordenadora da Associação BioLiving. Se tiver alguma questão sobre o mundo natural que queira ver respondida, bastará enviar um e-mail para geral.bioliving.com Este é um espaço que conta, sim, com a chancela do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. A pergunta desta semana chega-nos de Canelas, em Instarreja, e foi enviada pelo Rafael Marques, que quer saber porquê que os anfíbios passam pelo processo de metamorfose. Todos sabemos que os anfíbios apresentam desenvolvimento indireto dos seus ovos gelatinosos e clodem larvas, também conhecidas por girinos, com um aspecto e características totalmente diferentes dos adultos. Os girinos desenvolvem-se durante algum tempo em ambiente aquático, passando por várias transformações até apresentarem as características dos animais adultos. Sendo a natureza sempre tão eficiente, tem de haver um motivo que explique a necessidade desta transformação. E esse motivo é, claro, o aumento da probabilidade de sobrevivência. A metamorfose é controlada por hormonas. O tempo de metamorfose varia com as espécies, mas também com as condições do ambiente. Por exemplo, se houver muita radiação UV e escassez de alimento no ambiente, os girinos podem atrasar o seu processo de metamorfose. Em alguns aspectos, os girinos são uma forma de vida mais resistente do que os adultos. Por exemplo, porque vivendo dentro de água, estão mais protegidos do vento e radiação solar que lhes causam dessecação, dos predadores terrestres, e também não precisam de tanto alimento como os adultos. Os girinos vivem apenas dentro de água e alimentam-se de algas e partículas que encontram na água ou no substrato, enquanto que os adultos são carnívoros, alimentando-se de insetos e outros pequenos invertebrados que têm de procurar. Uma vez que os anfíbios praticamente não têm cuidados parentais, os jovens não seriam ensinados a caçar. Passar, então, pelas fases de girinos, permite-lhes ir aprendendo devagar a capturar as suas presas. Passar pela fase de metamorfose apresenta claras vantagens para o desenvolvimento dos anfíbios, mas esta solução reprodutiva está longe de ser a ideal para a sobrevivência dos descendentes. Recordemos que os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistar o meio terrestre e, evolutivamente, os animais foram melhorando as estratégias reprodutivas, culminando nos mamíferos com o desenvolvimento intrauterino e os cuidados parentais prolongados. Mas, para as primeiras formas de vida terrestre, os anfíbios e a sua vida dupla deram um grande salto para a transição e habituação à vida em terra. De certo modo, os girinos são uma forma de transição que permita a cada anfíbio aprender a passar da água para a terra e, com tempo, aprender a lidar com cada desafio que essa transição acarreta. E por hoje é tudo. Já sabe, se tiver alguma questão queira ver respondida sobre o mundo natural, poderá enviá-la por e-mail. Até para a semana! RCPFM 92.6 Pairada Primeiro